De verdade, eu achava melhor a senhora ficar aqui conversando um pouquinho com o Theo. Olha ela. Hã? Olha ela. Fica ali na porta, senta ali um pouco. Não, vou pra minha televisão olhar o que eu gosto. Vai conversar com ele um pouquinho. Não, eu não começo com o cachorro. O que é que tem, mãe? A senhora é vó. Não, sou vó de cachorro. Ele vai entrar em depressão. Por mim ele entra. Gente do céu. Problema dele. Eu vou gastar mais no veterinário. Problema seu se você tiver dinheiro. E se você não tiver, vai gastar com o quê? O povo tá sendo testemunha disso. Porque se Theo morrer, alguma coisa acontecer, a senhora é culpada. Mas? Porque a senhora não quer nem dar atenção ao seu neto. Se Theo morrer, você bota ele dentro do caixão e leva pro somitério. Meu Deus do céu. Custa a senhora sentar ali cinco minutos? Por que você não senta, que é a dona dele? Eu vou secar a louça agora, mãe. Saia daqui que eu quero passar. Senão eu vou dar um tapão no pé da orelha. Meu Deus do céu. É, comigo é assim. E precisa isso? Precisa sim. E a senhora não passa por esse pedacinho aqui? Não passo não. Tá gorda assim? Não, não tem porque eu tô gorda não. Tá bem. Olha gente, você já testemunha. Se Theo entrar numa depressão, já sabe de quem é a culpa, viu? Ele já podia ter entrado. Mãe, não fala assim não, que é pecado. Eu mando jogar ele lá na beira do rio com as doidinhas dele. Meu Deus. Já me veio doido. Gente, olha, eu vou até desligar, porque isso é um absurdo, viu? É nada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.